Fala sobre casamento, espero que vocês gostem Como eles que vieram te dizer Além de pobre, você não ia dar, moço Lá explicado esse amor de nos beijos Lembra que eu disse que com a gente é diferente Pra que duvidar? Eu te namorava de novo, chamava de novo Pedia pros seus pais, igual anos atrás Trontou de novo, igual você Amor, te namorava de novo, chamava de novo Pedia pros seus pais, igual anos atrás Trontou de novo, igual você Casava de novo É, mas não foi eles que vieram te dizer Além de pobre, você não ia dar, moço Lá explicado esse amor de nos beijos Lembra que eu disse que com a gente é diferente Pra que duvidar? Eu te namorava de novo, chamava de novo Pedia pros seus pais, igual anos atrás Trontou de novo, igual você Casava de novo Muito lindo Muito lindo Muito lindo Muito lindo Obrigado